O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência por conta das chuvas em mais duas cidades da Bahia, Jaguacuara e Teolândia, e em dois municípios de Minas Gerais, Corinto e Rio Casca. Agora são 26 cidades baianas e 33 municípios mineiros em situação de emergência por causa das enchentes que atingem o norte de Minas e o sul da Bahia. E a Caixa também anunciou medidas para os moradores afetados. Uma central de atendimento vai funcionar 24 horas para o aviso de sinistros, que também poderão ser comunicados com documentação simplificada. O pagamento de indenizações também vai ser agilizado. O prazo vai ser de até dois dias úteis para alagamento, inundação e destelhamento de imóveis, em processos de até R$ 10 mil. Para seguros contratados até 17 de março deste ano, o telefone é o 0800-702-4000. É necessário digitar o CPF e depois a opção 5. Já para os seguros contratados a partir de 18 de março de 2021, dois números estão disponíveis. São esses aí que aparecem na sua tela.